Muitas pessoas não sabem o motivo oculto por trás da demissão da personagem Aisha, gente. Ou seja, atriz Nicole Brown. Mas tem um motivo oculto por trás disso tudo. E muitas pessoas também não sabem as dificuldades que ela está tendo após a demissão de Cobra Kai. Ou seja, da terceira temporada de Cobra Kai, a demissão dela pegou todo mundo de surpresa. Mas eu vou estar comentando mais um pouco sobre isso. E se você é novo aqui no canal, já quero te convidar a visitar a nossa playlist de Cobra Kai, gente. Isso mesmo. Tem vários vídeos. Estou soltando vários vídeos sobre curiosidades do elenco. É fatos e, assim, coisas interessantíssimas sobre os personagens. Então não deixem de visitar a nossa playlist de Cobra Kai. Também tem playlist de Elite, Sets Education, Vice-A-Vice, lá Casa de Papel. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelas nossas playlists. E qualquer dúvida que você tiver no final desse vídeo, me manda mensagem lá no Instagram, que é arroba e do breco, gente. Porque o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo é falar sobre a personagem Aisha. Porque muitas dificuldades que ela está tendo e muitas pessoas não sabem. A terceira temporada de Cobra Kai já iniciou, já foi lançada no dia 1º de janeiro, né, gente? Foi uma bomba. Muitas pessoas ficaram felizes. Mas ninguém sabia, ou pelo menos a maioria dos fãs não sabia, que a personagem Aisha, ou seja, a atriz Nicole Brown, não iria participar dessa temporada, gente. E aí muita gente começou a se perguntar o porquê disso. Sabemos que a personagem tem uma importância muito significativa na série e muitas pessoas ficaram chateadas. Porém, a Nicole, ela já tinha falado em uma entrevista que ela não participaria da 3ª temporada. Ela entrou nesse detalhe, ela pega e até fala assim, abre aspas. É oficial, eu não estarei na 3ª temporada de Cobra Kai. Estou triste, mas grata pela oportunidade. Eu precisava muito desse emprego. Como muitos sabem, não estou financeiramente bem no momento. Mas ainda assim, estou grata por tudo. Fecha aspas, gente. Então assim, já podemos ver que ela deixa claro que tem problemas de condições financeiras. E o tema desse vídeo principal é abordar as condições financeiras dela. Para quem não sabe, ela está passando por muitas dificuldades pós-demissão de Cobra Kai, gente. Isso mesmo. Sabemos que a atriz foi pega de surpresa muito. Ela não sabia que iria ser demitida nessa fala. Ela não fala que ela não sabia, mas ela fala que ela ficou triste, né? Ela pega e entra nesse detalhe. Estou triste, mas grata pela oportunidade. Ou seja, seria injusto ela pegar e falar que está triste, que foi uma coisa... Enfim, né, gente? Sabemos que ela, como diz aqui, ela está agradecendo. E uma coisa que muitas pessoas querem saber do... Por que ela foi demitida? Vários motivos que eu vou estar explicando agora. Para quem não sabe, gente, a atriz, ela sofre de diabetes. Ok? Diabetes. E isso meio que impossibilitou ela de fazer as gravações. Ou seja, de fazer viagem. Porque, para quem não sabe, a terceira temporada se passa no Japão. E a Nicole teria alguns problemas de saúde, gente. Que acabaram impossibilitando, né? No caso, ela de ir para lá e achar melhor dispensá-la do elenco. Mas uma coisa que eu quero deixar clara é que não é porque demitiram ela dessa temporada, dessa terceira temporada, que na quarta talvez ela não esteja. Os fãs, ou seja, os produtores da série, provavelmente viram que a falta dela fez um grande rebuliço, muitas pessoas ficaram indignadas com a saída dela. Então, pode ser que sim, ela volte na quarta temporada. E fora que a atriz deixa claro, gente, que ela não tem condições financeiras boas. Para quem também não sabe, ela era a única que bancava a sua família. A sua família sobrevivia completamente dela. Ela era uma das únicas que bancava todo o pessoal da sua família, toda a sua família. A sua família é uma família, no caso, bem humilde, bem simples. E ela e a família dela não tem boas condições, gente. Ela mesmo contava no Twitter. Ou seja, ela já fez uma vaca online, para quem não sabe, lá no Twitter. Teve um fã, uma pessoa que me segue aqui, que pegou e me contou isso lá no Instagram. Eu fui a verificar e realmente é verdade. Então, é uma coisa que acaba deixando a gente triste, né? A gente vê uma personagem que teve tanta significância na série, passando um pouco de necessidade. E com tudo isso sendo exposto dela, né, gente? Ou seja, todas essas notícias dizendo que ela está passando necessidade, que ela não tem boas condições financeiras, pode ser uma coisa boa para a carreira dela. E também uma coisa muito negativa, né? Negativa, porque todo mundo fica sabendo que ela não tem boas condições. E não que isso seja vergonha de cispovo. Mas acaba que muitas pessoas ficam com pena dela, né? Ficam fazendo as coisas por pena. E isso não é uma coisa legal. E o lado bom é que outra empresa, ou seja, outra produção, outra série, outro filme, pode chamar ela para poder trabalhar. É uma coisa que eu estou torcendo muito. Eu tenho certeza que quem é fã da atriz também vai torcer para isso acontecer. A Aisha, ou seja, a Nicole Brown, tem muito talento, muito talento mesmo a esbanjar. E muitas coisas para poder apreciar, gente. Muitos outros trabalhos. E eu estou torcendo sim por ela. E outro detalhe também que eu não entrei aqui é que durante... Um dos motivos dela ter saído, né? No caso, eu já falei que era diabetes. Ela teve uns problemas de saúde. Durante as gravações, eu acho que da segunda temporada, eu não me lembro. Não vou confirmar aqui, não sei se foi da primeira ou da segunda. Ela perdeu bastante peso e isso foi meio que um pouco grave. Não grave porque foi um peso estável que não acabou agravando a saúde dela, mas foi uma coisa que acabou preocupando muitos atores, ou seja, os produtores da série. E fora que a saída dela, como eu já tinha dito, já tinha sido muito bem exposto, né? Ou seja, já tinha vazado muito antes da terceira temporada sair. Mas realmente foi o alvoroço quando foi lançado a terceira temporada. Eu quero saber aqui, gente, o que vocês acham disso tudo? Se vocês acompanham a Nicole lá no Instagram, vou botar aqui na tela pra vocês poderem seguir ela, vocês veem que ela é muito humilde. Ela é um amor de pessoa, um amor de menina. Ela tem exatamente 63 mil seguidores. Eu não considero isso muito, mas eu tenho certeza que ela vai crescer e muito, muito mesmo. Ela é tão simples, gente, que vocês veem que nas fotos dela, ela não faz nada assim pra poder ser extravagante como o resto do elenco, né? Ela também faz sensação de fotos e tudo mais. Não, ela é bem humilde mesmo. Nas fotos você vê a característica perfeita que ela tem. E eu estou torcendo muito pela atriz, muito mesmo. Quero que ela brilhe em diversas outras séries, diversas outras produções. E que na quarta temporada eu espero que os produtores chamem ela pra poder continuar atuando, né, gente? E desejo toda a melhora do mundo pra ela. Toda a melhora do mundo, todo o brilho do mundo e tudo mais. Quero saber o que vocês sabem da personagem Aisha lá no meu Instagram, que é oba do Breco. Ou aqui nos comentários, vamos comentar sobre a vida da personagem, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e não esqueça de visitar a nossa playlist. Vou até deixar aqui porque tem muitas pessoas que são preguiçosas. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.